Pessoal, tanto o Credit Suisse quanto o Itaú BBA iniciaram a cobertura para as ações da Dodds. Eles fazem recomendação de compra com preço-alvo em R$ 22,00, o que representa um potencial de valorização de cerca de 59%, tomando como base o valor do fechamento das ações da última quinta-feira. A Dodds começou a operar no segmento de fidelidade a partir do ano 2000, com foco em e-commerce e que a partir de 2010 iniciou parceria com outros players. Costurou também um acordo com o Banco do Brasil para se tornar o programa oficial do banco. A empresa tem a liderança no mercado de fidelidade no Brasil com 9 milhões de clientes ativos nos últimos 12 meses e tem uma base de 50 milhões no total. Nos últimos anos, a Dodds vem focando na estratégia de alavancar a sua plataforma e fortalecer o seu relacionamento com a sua base de usuários. Os analistas veem a empresa com um bom potencial de crescimento e destacam que as suas ações estão descontadas em relação a outros players da bolsa. Obrigado. Obrigado.